Olá galerinha do nosso canal, o do canal solar aqui no nosso canal natureza universal e hoje nós vamos a uma praia maravilhosa gente, que é uma praia que fica aqui em Pernambuco a praia de mangue seco gente, essa praia é uma praia bem sossegada boa para tomar banho e também não tem índices de ataques de tubarão vamos conhecer agora a nossa tão bela praia de mangue seco gente, esse caminho que vai nos levar até a praia de mangue seco é um caminho muito belo cheio de montanhas e também árvores da mata atlântica do nordeste e para você pegar esse caminho que nos leva até a praia de mangue seco você precisa passar pela cidade de Abreu Lima e também pela cidade de Igarassu gente, não é pela cidade de Igarassu, é Itapissuma você também pode vir e passar de balsa vindo pela praia de Maria Farinha você consegue atravessar de balsa, de carro, de moto ou até de caminhonete gente, aqui tem uma bifurcação e você vai dobrar nesta entradinha dessa casinha de barro estamos chegando gente, na praia de mangue seco galera, aqui na praia tem toda essa área aqui descampada que as pessoas podem estacionar os seus carros gente, finalmente chegamos na famosa praia de mangue seco gente, olha só, essa praia também é conhecida como mangue seco porque é uma praia muito tranquila de águas bem clarinhas gente, olha a cor dessa água como é linda um azul turquesa parecendo perolado gente olha só que maravilha essa praia de mangue seco e para você estacionar o seu carro você não paga nada gente é só chegar lá e deixar o seu carrinho que ninguém vai mexer olha que praia maravilhosa gente aquela ilha ali você está vendo aquele prédio ali aquele prédio fica em Maria Farinha você vindo pela praia de Paulista Pau Amarelo e chega na praia de Maria Farinha gente, ali tem a travessia de balsa eu vou dar um zoom pra você ver onde é que fica a travessia da balsa gente, olha logo ali na frente acontece a travessia da balsa e também dos barcos onde você também pode passear de catamarã aqui gente, se você quiser fugir dos bares você também pode escolher essa área aqui de coqueirinho gente olha só que lugar maravilhoso esplêndido né uma benção de Deus para você descansar pensar nas coisas boas e tirar o seu estresse você também pode fazer um passeio de caiaque gente olha só que maravilha que coisa linda hein galera aqui nessa área que fica atrás de mim é onde fica os bazinhos gente e agora na minha frente são os coqueirinhos muito bonita hein a praia de Mangue Seco galera essa praia também dá muitos mariscos olha só se você é colecionador gosta de catamarisco é uma iguaria muito gostosa aqui do Nordeste ah 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 e ah Galera, olha a cor Da areia dessa praia Que maravilha Olha só que incrível, gente Parece um paraíso, né? E pra você descobrir No Google Maps Você vai digitar Praia de Mangue Seco E você vai chegar bem no trecho Da travessia de balsa E você vai conseguir de cima Avistar essa maravilha Dessa areia aqui, olha gente Desse lugar escondido Mas que muita gente também já descobriu E olha só a turma Que veio hoje para curtir, gente A mídia que está falando Aí vem a Poliana O Cristiano O Lóris e a Isa Todos de frente Pra esse mar maravilhoso Olha que paraíso, gente Olha que lugar lindo Olha essa areia Bem branquinha, hein? Marília Mendonça morreu Marília Mendonça morreu A música agora é que está morrendo Ela ganha dinheiro ainda Ela ganha dinheiro ainda Já mostra ainda Aí era o 15 mil Foi aquela Não O povo ficou no lugar da rainha Que está só pensando Nada a ver Nem a música dela Não chega nem a música dela A bolha do sol Só falando aí É aquela casa, amor Lá em cima Vem a castalha aí E a bolha do sol Isso aqui? Não, é essa Ela também, velho Então Ela está lá Deve ser alguma casa privada Ou deixar Oi, galera Hoje vamos mostrar Essa praia maravilhosa Que é a praia De mangue seco, gente E olha só É um lugar bem sossegado Pra você ficar tranquilo Com a sua família Que fica em Pernambuco E Itapisuma Muito legal, hein? Ah Tchau Tchau Música 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 Olha, o chalé, eu falei com a mãe essa semana, eu li lá de burrito, da onde fica aquelas cachorras, em casa tem gente de pouco, lá cabe quatro pessoas no chalé, enfim, a viária, né, nem dia, é bom pra eles, mas o negócio é vacina, é vacina. Galera, o que você pode pedir aqui nessa praia é uns pratinhos, olha, veio esse pratinho aqui com fritas e também com camarão, essa poção custou 50 reais, você não paga pelo guarda-sol, nem pelas cadeiras, nem pela mesa, é tudo por consumação, consumição, consumação ou consumição, ó, também tem o caldinho que custa 8 reais, caldinho de camarão, tá gostoso? Muito gostoso, gente, delícia. Você também que vem com crianças, pode aí estar alugando, gente, essas boias, né, olha só, na verdade é uns ponçonetezinhos, as crianças ficam se divertindo, ó, custa 15 reais a hora. Legal, hein, pitomba, gente, pitomba, olha só, até pitomba você consegue comprar aqui, nessa praia, aqui é o paraíso, gente, quanto é um saco de pitomba? É, dois cachos por cinco, ó, você faz até um buquê, tá docinho, viu, tá uma delícia, deixa eu pegar uma dessa aqui pra mostrar pra vocês, é uma delícia também doce, olha só. Olha só, boa, aqui é um buquê, tá uma delícia, é um buquê, tá um buquê, tá uma delícia, é uma delícia, é uma delícia, tá um buquê, tá um buquê, tá um buquê. Tá muito perto não? E aí galera, vou mostrar a vocês aqui, essa gostosura de pitomba, ó, em docinha. Você chupa ela Usa todinha a carne Não era assim não É para mostrar a pitomba Gente Chupa todinha Morde a carne dela Vamos para a próxima Está uma delícia Quebra com a putinha do dente Quebrou Olha que beleza Uma belíssima de pitomba Dois cachos por apenas 5 reais Aqui na praia de Mãe Colégio A Bruna fica sozinha Em meio dia a Bruna vai para a escola Só falta de 5 A Júlia falta de 2 E as duas de manhã Eu estou com a manjura Sexta-feira eu liguei Gente olha só Ostra Como é que se come ostra aqui Olha só o rapaz aí Ele vai tratando a ostra E vai colocando aí No prato do cliente Ele abre a rostra Solta ela Aí primeiro ele coloca no pratinho Olha só como ele prepara Legal hein Ele é do esporte Um abração aí para quem é do esporte Inscrito no nosso canal Tá bom Tem quantos estão Né? A mulher teve um cuspidão Vai ficar alocado A bruxapada O que é que é o que é? Vai ficar alocado Aí lá tem várias coisas que você comprar carne a sua bebida mas a gente já foi a gente já foi, né amor já sabe como é eu tô falando pra ela como é então vai levar isso pra lá lá só começa a estar e é só dormir com a segunda mas a água tá quentinha eu vou te dizer tu pegou gente olha só as páspicas que legal você é de quanto? 5 de 5? quanto? 4 4 de 5? 3 e o show? 1 de 5 2 2 vamos tomar raspa raspa mostra pra gente o que que tem dentro é uva uva não é chiclete e morango é essência de chiclete e de morango e é gostoso? muito que legal fala galera estamos aqui em nova cruz estamos atravessando aqui olha de balsa a balsa traz os carrinhos olha e ela transporta lá pra maria farinha olha que coisa linda gente aqui é o lugar incrível travessia de balsa de nova cruz para maria farinha pernambuco ali é nova cruz onde o sol tá se pondo oi foi quanto? ele cobrou 20 e pouco da gente porque disse que a tour é mais cara eu disse mas na última vez não foi 15 não foi? é mas acho assim os carros pequenos que é mais não é nada não é nada não é o biguete de 17 de boete tá oi já foi a bicha medeira as meninas ficaram lá vi uma cristiana vi uma para botar no peixe eu estou muito tempo que está linda a diferença é que é mais linda olha dá para ir para a bicha com os pés né oi já passar aqui foi milito foi milito nem me chama mas foi do nada não foi amor a gente via na casa da mãe dele é do nada a gente ficou a gente vai passar aí aí a gente encontrou esse caminho ele disse vamos atravessar para não ter mais aí de lá para lá voltou não foi nem por lá porque o que você gasta de gasolina é você passando aqui olha o retorno que você vai dar se for andando é chega lá no palo amarelo é olha agora ali é chique lindo isso aqui as casas ali na madeira tudo bonito chique chega onde ali é é na onde está aqueles pequenos oi olha engraçado não faz essa volta assim olha cara agora era bom ele deixar essa gente sentar ali para ficar com o chuveiro dentro d'água né oi 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 Olha que lindo Chiquirão Olha lá igual a mulher Chiquirão Fala igual a mulher do vídeo Para não bater aqui O homem disse que destrava Eu acho que é o Deve ser a casa Porque aí já é maria farinha Gisa, tu está onde? Gisa Pronto Não pode tocar aí não Gente, essa aqui é a travessia de balsa De Nova Cruz para Maria Farinha Nova Cruz que fica em Cruz de Rebouças E Maria Farinha Fica em Paulista Pernambuco, gente Olha só que legal Estamos chegando lá Maria Farinha Aquela caixa d'água lá Do bairro, né? E a gente vai chegar ali Onde está aquela igreja A gente tem aquela rampinha ali Na frente Onde tem aquele carro Esperando também Para Se transportar para o outro lado Se inscreva no canal E ative o sininho de notificações O que você achou aí Da travessia de balsa De Nova Cruz Para Maria Farinha Em Pernambuco Até a próxima Tchau Tchau